Olá, sou Martim Chichorro, sou geólogo de formação e professor no Departamento de Ciências da Terra da 9FCT. A minha experiência profissional diversa, quer no setor privado como no público, permitiu-me consolidar uma opinião que considero elementar, a de que no domínio da engenharia geológica e do ordenamento do território, quer estejamos em fase de projeto ou de obra, é essencial saber interpretar o caráter estrutural do substrato geológico. Nada melhor do que exemplificar com este caso. Este granito, por exemplo, uma rocha granular homogénea de grão grosseiro, com características mecânicas mensuráveis e previsíveis, transforma-se subitamente, quando é atravessado por uma zona de falha, nesta rocha, um milunido, cujas características mecânicas terão de ser, obviamente, distintas. Agora imagine-se que se pretende abrir uma fundação para a construção de um pilar, de um viaduto, numa zona dominada por este tipo de rochas, ou que estamos a usar materiais de um talude para a construção de um aterro. Obviamente, não é a mesma coisa considerarmos o primeiro caso ou o segundo caso. Logo, o meu papel aqui também é passar esta ideia de que é fundamental saber ler o caráter estrutural e textural de uma rocha. Da mesma forma, tenho muito interesse nas condicionantes genéticas que levam à concentração de determinados metais preciosos e estratégicos em algumas estruturas tectónicas muito específicas. Saber, por exemplo, por que razão o ouro precipitou nestes veios e não noutros. Isto implica saber caracterizar o caráter estrutural a todas as escalas de observação, incluindo a microscópica. E por falar em escalas de observação, parte do meu trabalho também consiste em contribuir para a cartografia geológica do território nacional e tento, precisamente, demonstrar aos meus alunos o quão importante é saber cartografar ou saber ler e interpretar o mapa geológico. A grande questão quase existencial para a qual eu tento contribuir com respostas é saber quando, como e onde se formou a crosta ibérica. Para isso, uso um pequeno e muito perfeito mineral, que é o zircão. É que, se conseguirmos analisar as proporções relativas de isótopos de urânio e de isótopos de chumbo, nós conseguimos determinar determinar a idade da sua formação e, desta forma, por exemplo, datar muitas rochas ígneas. Portanto, se tu tiveres curiosidade em conhecer a natureza do substrato geológico, a forma como a nossa sociedade depende da geologia e como até a biologia, nas suas diversas vertentes, depende também desse substrato geológico, então, o Departamento de Ciências da Terra, da Nova, abre-te as portas e o teu futuro.